A traça do putrampo já se passou das nove Você aí na cama me quase não se move Fico pensando em você enquanto a fumaça sobe Eu estou sóbrio, eu já tô meio engove Fecha a canela e me abraça, lá fora chove E fique aqui comigo, escuta um bom job É que a saudade mata mais que a bala do revolta É muita sorte ter te encontrado Seria morte se você não estivesse aqui do lado Agora abra a janela que a chuva passou E volta pra coberta meu amor Acabei de escrever mais uma letra Porque eu sou rimado Estamos em estado de novo Olá, estamos em paz com o Lugó Estamos em estado de novo Olá, estamos em paz com o Lugó Estamos em estado de novo O meu espírito vai flutuar Pra te encontrar num bom lugar Você sabe que com você eu sempre perco ar Então vem cá pra relaxar Enquanto eu vejo os pássaros voar no ar E viajar para levar A notícia de que a tempestade já se foi Então deixa o medo pra depois Agora é só nós dois O sol já se levantou E você ainda não sabe o quanto eu te quero bem Sem essa de querer mudar o mundo Vem para o meu mundo Que eu vou te fazer feliz Escuti o que o mar diz Eu sou o aprendiz Andando pela terra Vivendo a vera Estamos em estado de milano Estamos em Páscoa Lula Estamos em estado de milano ISTGOo Lula ISTGOo Lula ISTGOo Lula E o que você quer dizer? Não, não, não! Estamos em estado de novo Estamos em estado de novo Estamos em estado de novo Estamos em estado de novo